O Dr. Flávio Moratti acabou de lançar o terceiro livro, Protocolo Moratti Full. Explica pra gente. Esse protocolo, ele envolve a toxina botulínica, né? Onde a gente trabalha tanto a parte estética quanto a parte funcional também. O ácido hialurônico, né? Pra bigode chinês, toda a parte do rosto. É um protocolo full face. Além disso, os fios faciais e os biostimuladores. Podem mostrar algumas imagens dos biostimuladores. Ou seja, eles criam colágeno, elastina, sabe? Aquela viscosidade da pele. Muito legal. Devolver a beleza, né? Para os nossos pacientes. Então isso é muito importante. E além disso, nós conseguimos associar com os implantes, né? Nós temos esses implantes aqui que agora são feitos sob medida. E nós conseguimos, na verdade, reabilitar o paciente sem enxerto. E onde você tem condições extremas. Onde não tem osso, com vários problemas do paciente. E além disso, nós temos toda a parte de ATM, cirurgia ortognática. As lentes de contato, né? Todo o trabalho, o Protocolo Moratti Full, que é o meu novo livro. E eu gostaria que vocês acompanhassem o meu QR Code e o meu material. Muito conteúdo no YouTube. Confira. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.